É isso aí hein galera, é isso mesmo que você viu na notificação que o YouTube mandou, o pai trocou de nick, a galera fica me perguntando, pô vai ter como trocar de nick na nova versão, tem como trocar de nick na versão atual? Tem, mas eu acho que a única forma é com o root né, porque aquele bug eu acho que ele não funciona mais cara, eu tentei aqui e não foi, então eu não vou ficar tentando muitas maracutais, vai que eu tomo outro ban né, mas bora lá hein galera, na nova versão né, do DBD Mobile da NetEasy, vai ter como você, sem vergonha, que tá com esse nick seu chamado quest www.com.br, vai ter como trocar, beleza? Aí você vai poder colocar teu nick lá, Joãozinho FF, Pedrinho FF, Enzo FF, tô brincando hein galera, na nova versão né, vai ter como você alterar o seu nick aí permanentemente, sem bug, sem nada, beleza? Lembrando galera, assim que a nova versão for lançada lá em março né, dia 15 de março, todo mundo vai receber uma né, troca de nick grátis, no meu caso aqui eu já troquei ó, aí não tem como eu trocar ó, pode ver ó, troquei meu nick hoje né, meu nick aqui nessa conta era torto, eu troquei pra pafonar cara, pafonar. Aí você pode trocar aí a cada 6 dias né, o nick né cara, lembrando galera, a primeira troca né, de nick vai ser grátis, a segunda você vai ter que esperar aí 7 dias, aí se tu quiser trocar de nick de novo, tu vai ter que pagar 200 auric cells, 200 beleza? Para trocar o nick novamente, tranquilo rapaziada? Na versão né, atual que tem na Play Store, tinha alguns métodos né cara, de trocar o nick através aí de bugs, criar conta gué, chama putaria galera, eu não recomendo fazer não, beleza? Eu nem sei se funciona né, mas aí tem um modo aí que é com root né velho, aí eu não sei como é que faz, então deixa quieto hein galera. Porém, na nova versão vai ter como você trocar o nick aí né cara, oficialmente né, dentro do jogo, lembrando que a primeira troca de nick é grátis, e vamos lá então hein galera. Só bora lá então hein galera, jogar agora aqui com o meu novo nick cara, pafonar cara. Fica tranquilo hein pessoal, na nova versão a gente vai fazer os squad aí né, dos patriotas né, e por aí vai cara. Rapaz, é o bilão rapaziada, ó, gameplay hein. Nossa, olha o bilinho rapaziada, ó. Meu pai amado. Galera, eu falo pra vocês mano, a galera que acha que é ruim cara, é que vocês não dêem uma olhadinha na gameplay dos asiáticos mano. Esse cara é só o suco. Ó. Olha ele só. Ó louco o Billy. Olha ele só. Olha ele só. Olha ele só. Ó louco, o Hit acertou eu? Caramba rapaziada. Só o suco hein. Agora ele vai dar a volta. Olha lá rapaziada, quando você estiver triste. Nossa, eu sou muito ruim. Só lembrar dos asiáticos. Os caras... Os caras são piores que qualquer um que você já conheceu. E desimposse vou ganhar dos asiáticos. Meu Deus do céu, mano. Pô, nem o nosso rank 20 joga tão mal assim, cara. Sério. É, eu acho que eu devia ter pulado aquela janela ali, né. Eu pensei que esse Billy ia fazer alguma gameplay de alto nível. Esse corno feio foi porra nenhuma. Olha aí galera. Sabe nem enganchar o tadinho. Que belezinha, cara. Meu Deus do céu. E ele tentando ligar a serra é o mais bonitinho. Tá lá. E caramba, rapaziada. Não tem como, pessoal. Você não pode ficar... Nossa. É o carro da loja 100. Loja 100. Pessoa baixo pra brincar. Como é aquela musiquinha mesmo, véi? Musiquinha da loja 100. Começa a cantar. Quando tá chegando perto de... Alguma data... Comemorativa. Caramba, que demora, hein, Meg? Ele bate no gancho, mano. Ele tá tiltado. Cara, o Bilinho tá tiltado, rapaziada. Ocupa uma flaca. Entrou tinindo nele, né. O dia que... O pau entrou tinindo. Hum, meu Deus do céu. Eu não sei o que você gosta de paço, cara. Esse bolo molhazinho. Esse bolo molhazinho. Caralho, a imitação do paçoca tá horrível, mano. Nossa. Corno. Filho da... Você gosta de paçoca, mano? O paçoca tá amassando, cara. Aí não vem não, né, meu filho? Vambora. Olha o Bilinho, cara. Olha lá, galera. Não fique triste, não, pô. Olha os... Olha os asiáticos como é que joga. Esse cara aqui é o legítimo rank 20, velho. Não, não é nem rank 20. Porque os rank 20 do nosso server não jogam tão mal assim. São ruins? São. Mas nem tanto, né? Aqui os caras não me... Rapaz. Quando a gente pensa que pode ficar pior, o bagulho fica. Ai, ai, cara. Meu Deus, Bilinho. Ainda eu caio pra ele ainda, rapaziada. Aquele ping que tá lá em cima, pessoal. Aquele ping, ele é fake, viu? Não, eu não tô com 80 de ping. Aqui tá pelo menos 300. Porque eu tô no server do Japão, né? Lembrando aqui. O bom que vai ter como agora trocar o nick de graça, não, né? O nick oficial, né? Dentro do jogo, né? Olha o Billy, rapaziada. Dando mais de game no bot. Olha, ele tá... Aí não vai precisar ficar fazendo nenhum tipo de bug. Não vai ter nenhum risco de tomar, sei lá, nenhum possível ban... Ah, pessoal. É... Outra coisa, né? Dia 2 agora. No caso, vai lançar dia 1, né? 11 horas da noite. Porém, o vídeo vai sair só no dia 2, na parte da manhã. Jogando de Deathslinger. Definho, rapaziada. Vai lançar o Definho no DBD, cara. Mobile, beleza? E a Zarina também, aquela bruaca. Vou comprar os dois. Então, eu peço só uma coisa. Deixe um like no vídeo, né? Quando sair o vídeo de Definho com a Zarina. Sai, filho. Fora só um gem, rapaziada. Qual foi, mané? Você tá com o enfeitezinho de Natal, né? Acho que vai ser removido na... Na próxima... Ah, Titi! Ah, Titi! Oh, louco, Meg! Já correu? Olha essa Meg, rapaziada. Oh! As motocas tá louca aqui em cima, hein? Oh, louco, Meg. Para de me seguir, Meg. Ah lá, rapaziada. Aqui, Gen, Gen. Fica aí, fica aí. Ah, não. Ela tá tirando comigo, cara. Isso daqui não é bote, não, rapaziada. É o moleque que tá com medo mesmo. Tomei, Gen. Caralho, o vilão... Level 2 ganhou de nós, rapaziada. Tomei no cu. Caralho. Ai, GGzão, então, galera. Espero ter curtido o videozinho. E aproveitei pra fazer uma gameplayzinha, né? E falar sobre essa parte de trocar nick, né? Porque tem alguns modos de trocar nick no mobile aí atual. Cara, pelo que eu sei, cara, só com o root que funciona. Eu tenho outras formas de criar conta quest, isso, aquilo, mas é complicado. Então, eu não recomendo. Vai que dá algum problema, né? Então, eu não recomendo, pai. Então, é nóis, rapaziada. Olha aqui, pessoal. Aqui funciona, nesse DBD aqui da NetEase, ó. Funciona rank por rank, ó. Se você é rank 20, você vai pegar só killer, né? Até o rank aqui, 15, mais ou menos, entendeu? Aí, depois, quando você desce lá pro rank verde, começa a pegar os caras rank roxo, né? Aí, quando você pega lá o rank verde, o rank roxo, começa a pegar os caras de rank vermelho e por aí vai. Beleza, rapaziada? A gente se vê, então, aí, na live, né? Acho que hoje, mais tarde, deve ter uma streamzinha aí. Beleza? Apareçam aqui no YouTube. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. Não, não quero jogar outra, não.